Vai, abre a porta! Landon? Eu preciso da sua ajuda. O que foi? Você está bem? É a minha namorada, a Jamie. Ela... Ela tem câncer. Eu preciso que você venha vê-la. E preciso que seja agora. Está bem, agora fique calmo. Pode me ajudar ou não. Escuta, eu... Eu não conheço o caso dela, o histórico. Eu teria que falar com o médico dela. Eu sou cardiologista, eu não posso. Ah, quer saber? Esquece. Eu sabia. Quero esperar. Landon, espera! O que aconteceu? O que aconteceu? É uma coisa. Eu quero agradecer ao seu pai por mim. Como assim? O seu pai está te procurando. Ele vai pagar o tratamento dela em casa. Música Obrigado Desculpa Tá tudo bem, não tem problema Fica calm Música 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 Música